Legendas por TIAGO ANDERSON Esse é o o o o que tê que tê que ela está? Acho que ele vai partir. Olala! Mas estou jando de frôler a morte, mas um coisa de malade. É só para Toto. É só para Toto. É só para o trabalho. Isso vai sonir até alguns instantes.